O filho escreveu aqui a ocorrência em apoio ao 23, lembra de alguma coisa? Lembro, lembro sim, foi uma ocorrência engraçada. Uma prévia básica. Foi engraçada porque a primeira ocorrência, né, quando você começa a fazer apoio, você sai do Cefap, né, na verdade você não sai do Cefap, você está no Cefap, você é aluno, nem armado você pode andar. É aquela tonfa. Fantasminha, a galera vai no pagode da carteirada, vai na equipe com a fantasminha lá, polícia. Contra-cheque com foto. Contra-cheque com foto. Então, aí estava trabalhando uma rapaziada boa, né, também todo aluno, e aí, porra, mulher, um colega, um negão grandão, você pode falar, negão, grandão, e o rapaz, e uma mulher estava gritando, socorro, socorro, pega ladrão, pega ladrão, e o garoto foi e entrou para dentro d'água. Aí a gente ficou assim dentro d'água, aí ele ficou proferindo palavras de baixo calão, ficou fazendo gestos obsceno também, e chamando o colega, né, usando tons de racismo. E você via que ele estava já quase branco, meu irmão, de ódio. Ele, eu vou te pegar, eu vou te pegar, e a gente, calma, cara, não vai, vai, não vai dar pra pegar ele, não, eu vou pegar ele, vai, não vai dar pra pegar ele, eu vou. Ele jogou o equipamento todo, Moreno, e mergulhou. Quando o garoto levantou, ele, pum, agarrou aqui, ó, num gogó dele, te peguei. Só que o cordão estava no canto da boca, ele engoliu o cordão. Aí, foi ele, senhora, foi, foi ele, foi ele, cadê o cordão, cadê o cordão, não tem cordão nenhum comigo, não tem cordão nenhum comigo. Aí, por fim, a gente trocou aquela ideia, né, falou, meu irmão, vai ficar ruim pra você, todo mundo viu, cadê o cordão, cordão, eu olhei, ah, pô, na hora que ele apertou meu pescoço, eu engoli. Aí, vai pro hospital. Eu lembro, eu lembro dessa ocorrência. Eu lembro, sabe, você não tem revisão em tudo. Aí, vai pra, vai pra, vai pro hospital. Você molhou todo. Vai pro hospital, tira, tira a radiografia. Aí, tava lá, o cordão. O cordão, lá. É, tava o cordão, aí. Fizeram os procedimentos lá, conseguiram retirar o cordão, e depois a gente caminhou ele pra delegacia. Essa aí foi uma ocorrência que marcou bastante, foi muito engraçado. Essa ocorrência, se eu não tô enganado, essa ocorrência passou até na televisão, né, né, aquela emissora bem conhecida. É, é, é. Passou, ó, essa ocorrência aí.